Um brinquedo que é repleto de bolinhas e que lembra a sensação prazerosa de apertar o famoso plástico bolha e que parece mesmo ter caído nas graças de jovens e adultos. Leonara sabe bem disso. Viu de perto a filha Maria Júlia pedir o brinquedo que oferece múltiplos benefícios. Como eles assistem muito TikTok, eles assistem muito esses vídeos, e aí ela que falou pra mim, mãe, compra pra mim um feed de toys. E o menino, e o que é isso? Aí eu fui realmente pesquisar e fui ver a funcionalidade do brinquedo, vi que realmente é um brinquedo bem útil, que ele é usado tanto por crianças que têm autismo como por crianças que não têm. Então é uma febre. Todo mundo utiliza o brinquedo hoje em dia porque é utilizado pra ansiedade, pra estresse. E aí ela me pediu pra comprar, comprei, logo em seguida ela pediu pra comprar outro, eu comprei, e assim ela vai pedindo cada vez pra comprar outros brinquedos. Eu sigo até uma criança que ela é do TikTok, que ela tem muitos digitais. E ela foi vendo, assim, que era legal. Eu aqui, esse tempo que eu me estava falando e eu estava aqui brincando com ele, eu estou me sentindo agora mais leve, assim. Maria Júlia também é apaixonada pelo brinquedo Polvo do Humor, que vem ajudando ela a demonstrar suas emoções, já que o molusco de pelúcia traz expressões de alegria e tristeza. Às vezes eu estou bem estressadinha até e eu fico assim, só acusado. Aí se a pessoa ficou feliz que está debaixo da coberta, ele pega assim, vai debaixo da coberta e muda, assim, de lado. O pop-it, além de ser o brinquedo da moda, traz em si o benefício de ser anti-estrass e ansiedade. E se bem conduzido e com o equilíbrio necessário, pode sim auxiliar na melhora da concentração e coordenação motora das crianças. Ele pode ser utilizado nas terapias, né? Ele pode ser utilizado nas brincadeiras, em família, né? E se usa muito essa questão de, às vezes, brincar a família toda com aquele pop-it. No caso da terapia, né? Eu posso usar para contar sílaba, exemplo, pipoca, quantos pedacinhos tem? Então eu aperto pipoca, então eu aperto três pedacinhos, então tem três sílabas. Eu posso usar para contagem, né? A adição, quanto é quatro mais quatro? Quatro, aperto quatro mais quatro, aperto mais quatro. Quanto deu? Eu conto quantos eu apertei? Oito. Então eu posso usar de forma terapêutica, ou até na sala de aula mesmo, os professores de matemática, de português, podem estar usando esse brinquedo como uma ferramenta de aprendizagem. A psicopedagoga orienta ainda quanto a melhor adoção do brinquedo na rotina das crianças. Ele pode ser usado nas escolas, né? Como uma forma de brincadeira coletiva, mas individual ao mesmo tempo. Porque eles podem competir ali juntos, num brincar, mas não necessariamente está trocando um brinquedo, né? O brinquedo. O pocket, ele pode ser usado, no meu caso, terapeuticamente, ajudando na contagem de sílabas, de contas, né? Então eu posso fazer esse uso. Mas com o propósito dele da ansiedade, do estresse, a gente tem que ficar atento que nem sempre o pocket vai resolver esse problema, né? Então há necessidade de você ver se não é só uma questão de tirar a concentração de si para um brinquedo, se não resolve isso, procurar um especialista, um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, porque pode precisar de uma intervenção maior.